Bora, tudo de novo. Começou. 25 gols, o primeiro ganho. Pra fora. Olha, gol do time vermelho. Que gol, hein? Que gol. Olha o gol, o vermelho já fez dois. 2x0 pro vermelho. 2x0. Que isso, mano? Tá destruindo o outro. Pra quê? O gol. Caramba. Ih, olha a bola. Vai entrar. Não entrou mais agora, foi. 2x1. Ih, um gol. Do time vermelho. Ui, quase. Aqui vermelho. Ih, olha o azul, o gol. 3x2. Ih, isso. Quase. Tô tudo sem cabeça. Olha o gol. Gol, ainda pelado. Pelado, mas a bola de futebol americano. Ih, um gol. Do time vermelho. Ih, uma avessada. Tirou. Tirou, mano. Em cima da linha. Ih. Um gol. Do time azul. Gol do time azul. E aí, um gol. Ganharam esse bug. Não, ele é chato. Ih, olha o time vermelho. Entrou. 5x4. Gol. 5x5. Não, ele é chato. Cara, que golaço. Ui. Que isso, gol. Ah, não. Que isso. Ui, tirou. De cabeça. Gol. 7x6. O time vermelho. Gol. 7x7. Está empatado. Olha o vermelho. 8. Caraca. Cada gol. Olha só. Mais um. Mais um. 9x7. Isso. O décimo. É o décimo. E... É só. E o gol. E o gol. Gol. 11. O vermelho está ganhando. Olha o chute. O do azul. Um. Um gol. O vermelho já faz 2. É só chute de cabeça. Olha. A gente no vermelho. Não errou. Que isso. Olha o. Olha o falha. 13x8. Que falha do goleiro. Ah, um gol. Do azul. Caraca. Isso. Morou tudo com o alto. Que isso. Caramba. O cara é maluco. Isso. Está tudo pelado. Olha o gol. 14x9. Minha chute. Caraca. Perfeito. 14x10. Ui. Caramba. Olha o golaço do time azul. O golaço do time azul. Espera aí. Calma. Agora pode. Pode logo. Ah, não. Não pode, não. Não, velho. Ae. Tirou. Prontou. Um gol. Caramba. Ele pinhou o como. Vamos. O time azul. 12x12. Que isso. O golaço do goleiro. O golaço do goleiro. Ih. Olha lá. Mais um. Mais um gol do time vermelho. Olha só. Um gol do time vermelho. Um gol do time vermelho. Um gol. Mais um. Agora do time azul. Ih. Olha mais um vermelho. Ele já faz 18. 18. Não é só. Enche. Um último. Errou. Mas a bola entrou. Gol. Gol. Um time meio ruim. Um time meio ruim. Mas a bola entrou. Ih. Um gol. Caraca. Não entrou. Mas tá. Mas entrou. 20x13. Ih. Que isso. Olha isso. O time azul. Parece que rolou. Gol. Ui. Quase. Vai. Um gol. Vou contra. Agora se o time vermelho quiser mais 5. Vou dizer mais 4. Opa. Que golaço do time azul. Ih. Olha o time vermelho. Que isso. Que golaço. Cara. Que golaço. Meu Deus. Olha o time azul. Perto do empate. Perto do empate nada. Que isso. O cara voou. O cara voou, velho. Um chute. Errou. Eu sou o... Cara. Cabeçado. Cabeçado. Ih. Oh. Mais um. Mas aqui fiz a 30. Vamos lá. Vamos lá. 24 a... 16. 24. Olha. Olha pro... Fiz o azul. O cara todo enrolado. 25. Mais 5 do vermelho já ganha. Ih. O gol. O time azul marcou. Olha pro vermelho. Mais 4 ganha. Olha só. Um chutaço. Caraca. Calma. O chute. Meu Deus. Calma de novo. Olha só. Agora o chute perfeito. O goleiro falhou. Ih. Isso. O chute. O chute. O chute. O chute. O chute. O chute. Agora é 27. Eu tenho que ter 35 gols primeiro. Vai demorar muito. O time de... Olha. 5. Olha o gol. 27 a 20. Olha só. 28. 28 pro time vermelho. 20 pro azul. Ah. O chapéu tentou. Mas errou. Ih. Caramba. Que isso. Parece que o time azul enrolou. Enrolou o time azul. Olha só. Que isso. Não foi. Muito caraca, velho. Mano. Lamentável. A cena. Que o cara perdeu o gol, velho. Perdeu o gol. E eu ainda não consegue levantar. Faz ele levantar. Ajuda. Ajuda. Aê. Aê. E... O gol. Finalmente, velho. Que saiu esse gol. Finalmente. Que isso. Quase. Quase. E... O gol. Gol. Neve. Neve. Nossa. O time bem vermelho. Vai marcar. Oh. Mais um. Oh. O time mais um também. De novo. Caraca. O time bem vermelho. Agora tá desandando. Desandou. O time bem. Desandou. Olha. A mão entrando. Nossa mulher. Esperando. Isso. Contou. Não foi. Ih. Gol do time azul. E cinco. Meu chute. Caraca. Que chutaço. Sensacional, meu filho. Chutaço. Gol do time azul. Mais um, cara. Mais um. Olha. Vindo mais um. O que isso tirou? Tirou. Ih. Gol. 31x27. Ih. Gol. Ih. Vou chutar pro gol. 32. Laca, velho. Isso. Isso tá demorando demais. Olha o gol. Caramba. Tiro. Tiro. Não é possível. Ih. Olha o golaço. Tirou em cima da linha. Não voltando. Rapaz. No céu. Olha o golaço. Ih. Voltando um pouquinho pra nove minutos. Que isso. Meu jogo tá louco. Ih. Olha o golaço. Pague. Voltou. Anda. Gol. Gol. Do time azul. O time azul. O time azul vai vir pra reagir. O gol. Caramba. Ih. Mais um gol. O time vermelho ganha. Mais um. Ih. Olha só. Lá vem o gol. Esse foi o vídeo, gente. Tchau. Tá. Tchau. Tchau.